Flávio, tem uma notícia boa, agora importante, pra quem pretende tirar sua CNH, viu gente? Porque tem aí, vem aí a CNH Social e começa hoje as inscrições para a CNH Social, Flávio. Bom dia pra você! Bom dia, Ana. Isso mesmo, a CNH Social começa as inscrições hoje. Pra Três Lagos estão disponibilizadas 300 vagas, viu Ana? O objetivo, segundo o governo do estado, é que as pessoas vá até o trabalho de carro ou de moto, por conta dessa carteira social. A pessoa que não tem condições acaba se inscrevendo e tendo essa possibilidade. Ainda de acordo com o governo do estado, as vagas serão disponibilizadas por etapas e regiões, aqui em Mato Grosso do Sul, em 12 meses. Por exemplo, as inscrições podem ser feitas pelo site detran.ms.gov.br. O edital traz todas as vagas disponíveis, certo? Ao todo serão 1.080 para a categoria A, 1.100 para a categoria B, 2.570 vagas para a categoria A e B. Os municípios contemplados serão Campo Grande, 1.650 vagas, 800 para Dourados, 300 para Naviraí, 300 para Ponta Porã, 250 para Paranaíba, outras 250 para Corumbá. Toda a lista está no site do governo do Mato Grosso do Sul. E lembrando, aqui em Três Lagoas serão 300 vagas. É para Três Lagoas e região, Ana. E também vale dizer que é categoria A, categoria A e B e categoria D. Então, portanto, ele compreende a maioria das categorias aí, até profissional, Ana. A, categoria D.